Olá, estou agora aqui com o Florron, que é da Membran. A gente passou por várias startups e aqui a gente está na Alfa. Como está aqui, Florron? Como está o público, o perfil das pessoas que passam aqui para falar com vocês? Tem gente do mundo todo. Isso aqui que é incrível. A gente acaba conversando com investidores do Canadá, de diversos países. E realmente é um pessoal muito focado no que está buscando em termos de inovação, etc. E várias startups também com alta qualidade, todo mundo aí com uma ideia, algo que sair da caixa. E realmente é uma feira imensa, 70 mil pessoas e muita gente. Então, vale a pena, porque você vê o mundo de inovação, tudo concentrado aqui no Web Summit. Florron, você é francês e foi empreender no Brasil. Me conta isso. Pois é, sou engenheiro, acabei em engenharia também em São Paulo. Sou francês, empreendido no Brasil porque hoje o mundo é um vilarejo e acredito que cada dia mais tem menos barreiras, menos fronteiras nos países e o Brasil tem muitas oportunidades. Explica um pouquinho agora do seu negócio. Por que você montou isso e qual a solução que ela traz? Então, a gente trabalha com inteligência artificial para negociações B2B em rede. Então, simplificando, porque muitas vezes a inteligência artificial a gente acha que é algo que vai extremamente complexo, etc. É complexo, mas para simplificar a vida das pessoas. Então, empresas para empresas B2B a gente consegue estruturar demandas e ofertas do mercado e a inteligência artificial resolve a combinatória da negociação, orientando as partes para melhorar a negociação e achar o melhor match, o melhor encontro de demandas e de ofertas no mercado. Então, você ganha escala, você ganha um sistema full compliance, porque a inteligência artificial que toma a decisão de compra e venda entre as empresas e você ganha uma economia de processo incrível, porque você consegue comparar muito mais opções de fornecimento, opções de venda num tempo recorde. Muito bom, parabéns, desejo sucesso aqui para vocês na metade do dia aqui, imagino que essa primeira metade já foi ótima corrida e no final do dia a gente fica acabado, mas vale a pena, né? Muito obrigado, vale a pena, sim. Obrigado, acompanhe os próximos vídeos aqui com outras startups, até já.